Eu provei que a comologia do espaço euclidiano é trivial, só faltando indicar como é que você usa isso para mostrar que a comologia é invariante por uma utopia. Então a ideia é tentar imitar a construção que a gente usou no RN para imitar uma situação em que a gente tem uma variedade qualquer. Então deixa eu mostrar, eu vou só indicar a maneira de fazer. Então a proposição é a seguinte, você tem uma variedade diferenciável, uma variedade diferenciável, e aí a gente tem a considerar as aplicações e a gente vai considerar duas aplicações, uma π que vai do produto cartesiano de m por r em m, e uma i que vai de m em m por r, dadas pelas seguintes expressões, o π é a projeção, o π de x de t é igual a x, e o i é a inclusão, digamos, no nível zero. Então o i de x é igual a x, então a conclusão é, você tem duas aplicações diferenciáveis, de m cartesiano r em m e de m em m cartesiano r, então a gente pode considerar os homomorfismos induzidos na comologia, π estrela e o i estrela, a afirmação é que os dois, um é o inverso do outro, em particular cada um deles é um isomorfismo. Então a demonstração é que, então, você tem que π estrela, composto com i estrela, é igual a identidade, e o i estrela, composto com π estrela, também é igual a identidade. onde eu estou olhando para a comologia, portanto, o i estrela vai da comologia de derram de m cartesiano r, comologia de m, e o π estrela vai da comologia de derram de m, na comologia de derram de m cartesiano r. E esses objetos aqui são os homomorfismos induzidos. Homomorfismos induzidos correspondentes. Ok? Então a demonstração dessa proposição vai ser essencialmente trazer para um contexto de variedades da construção que a gente usou na aula passada quando a variedade m era o rn. A ideia da aula passada era tentar usar uma espécie de indução, e é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui também. Então a demonstração eu vou só indicar aqui, porque é muito parecido com o que a gente fez na aula passada. você vai pegar uma forma diferencial no produto, então digamos que seja ω, uma forma diferencial de grau K, A de m, cartesiano r. Digamos que ela seja fechada, né? Então a gente pode em coordenadas locais, em coordenadas locais, digamos, x1, xn, t, você escolhe coordenadas em m, acrescenta a variável t da reta, você pode escrever então, podemos escrever a forma diferencial da seguinte forma, a gente separa então o pedaço aqui que envolve o dt, essa era a ideia. Então aqui aparecia os bs, né? i, dx, t, dx, i1, dx, ik, esse era o pedaço das variáveis horizontais, e tem aqui um outro pedaço que envolve um coeficiente, a, j, dx, t, dt, e dx, j1, dx, j, K-1. Você pode escrever a forma diferencial dessa maneira, e, e aí agora a gente lembra que a ideia era tomar a primitiva dessa função, então definimos fixado um ponto x na variedade m, você pode olhar para isso aqui como uma função de t, então definimos a função f, j, de x, t, como sendo a integral dessa função aqui, a variável t de zero a t, né? Então f, j, de x, t é a primitiva do aj, e aí você coloca, isso aqui é uma definição, se chama fi de ômega, você começou com uma ômega, e agora o que você faz é, você esquece essa, a parte horizontal e troca aqui o aj pela primitiva, você vai ter a soma aqui em j do f, j, de x, t, dx, j, 1, dx, j, k, menos 1. Então esse objeto agora vai ser uma forma de grau k, menos 1 em mvzr. Certo. Bom, aí você precisa checar, só deixo para vocês, que essa fita bem definida, ou seja, que ela não vai depender das coordenadas locais escolhidas. Então você checa que fi está bem definida, como um operador que manda um operador linear, que pega uma forma diferencial de grau k, deixa eu corrigir aqui, não é para supor que ela é fechada não, desculpe. Aqui funciona para uma forma qualquer. Então checar que fi está bem definida, como um operador que pega uma forma diferencial de grau k em mvzr, manda uma forma diferencial de grau k-1 de mvzr. Certo? Está claro até aqui? E aí você faz o seguinte, primeiro você observa que uma dessas identidades aqui é trivial, segue imediatamente, porque qual que é? Você sabe que se você pega um ponto x e inclui e depois projeta, isso te dá identidade. então pi composto com i é a identidade, portanto, i estrela, pi estrela tem que ser identidade trivialmente. Então se como pi composto com i de x, isso aqui é igual a x, temos que o i que o mamorfismo induzido pela identidade é o mamorfismo identidade. Logo, o i estrela composto com pi estrela é igual a identidade. então basta mostrar essa outra inclusão aqui. E aí agora para mostrar outra inclusão a gente usa a phi, está certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um diagrama aqui. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar isso aqui. Então a ideia é que a gente tem vou desenhar o complexo de derram do produto mvzr então se tem a diferencial exterior que manda aqui numa forma de grau k mais 1 esse também tem o a k menos 1 manda pela diferencial exterior eu vou repetir o desenho aqui embaixo estou fazendo esse diagrama aqui para indicar depois que isso é uma na verdade é um conceito bastante geral e agora a ideia que a gente tem esse homomorfismo que a gente quer estudar o pi estrela composto com estrela vai de um está definido nesses espaços posso desenhar então como uma seta isso aqui seria a seta do pi estrela composto com o estrela aqui também deixa eu ver se eu esse é o desenho que eu quero posso desenhar subindo aqui quanto faz né e a gente tem também o homomorfismo identidade que também sobe aqui né e aí o que a gente construiu foi uma uma fi que pega uma forma diferencial de grau k e manda numa forma diferencial de grau k menos 1 aqui está fi isso funciona para qualquer k portanto também vai ter uma fi que pega uma forma de grau k mais 1 e manda numa forma de grau k e assim por diante certo e o ponto agora é olhar para esse diagrama e mostrar que vale a seguinte identidade o que você vai fazer é você vai pegar uma forma de grau k aplicar fi depois tomar diferencial exterior pega ela aplica diferencial exterior e aplica fi de novo e soma os dois resultados você vai olhar para isso aqui d d composto com fi mais fi composto com d isso aqui vai ser igual a identidade menos estrela composto com estrela mostrar que vale essa forma certo então é simples fazer isso não é só fazer se quiser mais ou menos posso deixar como exercício eu quero que eu cheque eu fiz uma coisa parecida na aula passada que era pegar essa fia aqui no contexto do espaço euclidiano eu calculei a diferencial exterior dela de novo é a mesma conta e aí quando você tem esse tipo de identidade eu desenhei o diagrama e escrevi assim para indicar que são isso é o que se chama terminologia de homotopia o Wellen chama de homotopia algébrica entre a identidade e o estrela composto com estrela certo e aí se você mostra que vale essa identidade aqui o resultado é imediato pelo seguinte você vai aplicar essa identidade a uma forma fechada então se a omega agora forma de grau k em m vezes r é fechada isto é diferencial de omega igual a zero temos esse tema aqui vai desaparecer você vai ter portanto que a diferencial de phi de omega é igual a omega menos pi estrela pi estrela de omega certo então isso significa que agora quando eu passar na comologia como essa forma é exata ela é a diferencial de alguém a classe comologia dela é a classe trivial isso implica que a classe comologia de omega é a mesma classe comologia que esse objeto certo ou seja na comologia esse cara é a identidade tem que passar na comologia no nível das formas diferenciais ele não é a identidade porque tem algo não trivial aqui quando você passa para a comologia isso aqui vale zero porque é uma forma exata esse vai ter o resultado certo uma pergunta aí sobre a é é uma motopia algébrica entre dois entre dois homomorfismos porque a ideia é que algebricamente como é que você formula isso isso aqui é um complexo de cadeias quer dizer uma sequência de grupos e homomorfismos entre grupos consecutivos com a propriedade que um homomorfismo composto com o seguinte dá zero isso é um complexo de cadeias e aí você tem uma noção de homomorfismo entre complexos de cadeias que é um conjunto de setas tal que essas setas comutam com a com a diferencial exterior então dados dois homomorfismos desse tipo FG homotopia algébrica é uma coisa que faz essa identidade aqui ser verdade mais K D é o F certo esse K aqui que é uma utopia algébrica e a ideia é que essa ideia algébrica é útil para mostrar que os homomorfismos são iguais você constrói uma uma utopia algébrica são iguais quando você passa para a homologia aqui a gente está no nível da cadeia ainda mas depois que você passa para a homologia se existe uma utopia algébrica os homomorfismos induzidos vão ser iguais e a demonstração são essas duas linhas aqui como eu falei essa identidade segue da conta que eu fiz na aula passada então a gente fez isso para mostrar a invariância por uma utopia o objetivo final na verdade era provar o seguinte teorema o teorema dizia o seguinte que você tem duas você tem duas aplicações diferenciáveis digamos F e G entre duas variedades aplicações diferenciáveis então você diz se F e G são homotópicas são homotópicas então elas induzem o mesmo homomorfismo na homologia o F estrela vai ser igual ao G estrela na homologia de Dehran para todo K certo? esse era o objetivo agora vai ser simples provar que vai vai seguir vai sair como corolário dessa proposição a ideia é a seguinte a ideia é que você sabe que existe uma homotopia existe uma homotopia e aí você pode supor que essa homotopia é diferenciável é o argumento clássico que eu comentei na aula passada para aproximação vai existir uma homotopia diferenciável o H que vai de M vezes R você pode colocar passar do intervalo 0,1 para a reta não tem problema em N que satisfaz as seguintes propriedades o H de X T é o F de X se o T for maior ou igual a 1 sei lá o G de X não sei e o H de X T é o F de X se o T for menor ou igual a 0 então você tem aqui a homotopia então você está dizendo que o intervalo 0,1 daqui para cá ela vale sempre G daqui para cá ela vale sempre F e aqui tem uma homotopia aqui no meio certo então a observação é que você pode considerar duas inclusões de M no M vezes R você pode considerar a inclusão no nível 0 ou a inclusão no nível 1 se você inclui no nível 0 e compõe com H você obtém F se você inclui no nível 1 e compõe com H você obtém G então se você tem essa aplicação I0 que pega X e manda em X0 e a I1 que pega X e manda em X1 a gente tem que é I0 composta com H é F não é isso? e I0 e I1 composta com H é G mas agora você passa passa para a homologia olha para o morfismo induzido logo você vai ter que o F estrela aqui eu estou melhor colocar assim porque ele é contra a variante então o F estrela vai ser igual a é o H composto com I0 estrela mas isso é o I0 estrela composto com H estrela e analogamente o homofismo induzido por G vai ser o homofismo do I1 composto com o homofismo do H isso na homologia homologia de N só que agora qual é a observação? exatamente o I0 estrela e I1 estrela são iguais porque eu poderia fazer a mesma prova aqui olhando para o I1 estrela no lugar do I0 estrela o que essa prova diz é que a a inclusão no nível zero o homofismo induzido pela inclusão no nível zero é o inverso do P estrela eu poderia fazer a mesma prova no nível 1 e concluiria da mesma forma que o homofismo induzido pela inclusão no nível 1 é o inverso do P estrela porque o inverso do P estrela é a mesma coisa então você tem que o I0 estrela é igual ao I1 estrela os dois são iguais ao inverso do P estrela portanto F estrela é igual a G estrela certo? então essa é a demonstração da da invariância por homotopia como hoje quer dizer eu uso argumentos essencialmente elementares não tem nada muito profundo aí tudo bem até aí? pode então voltar para para as classes características ok então agora a gente vai usar essa essa proposição para provar que a classe característica não depende da conexão isso é fundamental para que ela seja de fato um invariante topológico do fibrado então vamos recapitular aqui a gente parte de um um fibrado vetorial pi nesse fibrado a gente escolhe uma conexão nabla a gente escolhe depois um polinômio invariante invariante f que é um polinômio no espaço das matrizes quadradas n por n onde n é o é o rank do fibrado e dado então qualquer polinômio invariante a gente pode construir uma forma diferencial que é a classe característica pode construir uma forma diferencial f de ômega certo que tecnicamente isso daqui é um objeto se o polinômio por acaso não for homogêneo isso aqui vai ser um objeto da soma direta dos AKs da variedade base aqui não precisa ir até infinito basta ir até a dimensão da variedade então a gente tem essa forma diferencial e a gente já sabe que uma coisa que a gente já mostrou é que vale que a diferencial dela é igual a zero portanto ela é uma forma fechada e aí você pode olhar para a classe de homologia então isso implica que a gente tem um objeto que é a classe de homologia dessa forma diferencial que vai viver então na soma direta das homologias de Derrame então proposição que eu quero mostrar isso é fundamental vou anunciar como teorema é que essa classe de homologia a classe de homologia de F de ômega não depende da conexão certo se você escolhe uma outra conexão talvez a forma diferencial vai ser diferente mas elas vão ser co-homólogas então portanto eu posso parar posso parar aqui dado qualquer fibrado vetorial eu tenho de maneira natural associado a ele uma classe característica que é uma classe de homologia na variedade base do fibrado ok então vamos provar isso você tem que pegar duas conexões olhar para as classes correspondentes e mostrar que elas são equivalentes então sejam a nabla 0 e nabla 1 conexões no fibrado é está claro que eu quero provar certo tenho duas conexões e aí eu posso fazer a seguinte construção a gente vai usar essencialmente a proposição anterior então se pi é a projeção vai de m cartesiano r em m isso aqui é simplesmente a projeção igual a x eu posso considerar então o pullback do fibrado o e é um fibrado sobre m pullback dele vai ser agora um fibrado sobre o m vezes r podemos considerar o fibrado pullback pi estrela de e que é um fibrado sobre mvzr então a ideia é que dado um ponto de mvzr a fibra ali é simplesmente uma cópia da fibra sobre a imagem essa é a ideia do fibrado pullback e agora a gente vai colocar uma uma conexão só nesse fibrado uma conexão que interpola entre as duas que conexão é essa vamos definir uma conexão nesse fibrado da seguinte forma pega uma seção como é que é uma seção do fibrado pullback como é que você pode escrever esse objeto então digamos que eu pegue então uma seção dada como é que eu vou escrever isso sei lá um S maiúsculo aqui uma seção pi estrela de E podemos escrever o que é que é essa seção num ponto eu vou olhar a fibra no ponto XT é simplesmente a fibra do E sobre o X então isso aqui é simplesmente um elemento da fibra do E sobre o X que eu vou escrever como um S minúsculo vai depender do X e do T isso aqui vai ser um elemento do E X certo ok e aí eu quero eu quero definir uma conexão então eu tenho que dizer como é que você deriva esse objeto você vai derivar esse objeto com relação a campos da variedade base que agora é o produto na variedade base você tem dois tipos de campo você tem um campo horizontal que é o tangente ao M e tem o campo tangente à direção dada pela reta então você coloca definimos uma conexão chamada de nabla barra no fibrado pullback pelas seguintes regras primeiro eu vou explicar o que significa derivar essa derivar com respeito ao DDT na seção S alguma sugestão? como é que eu derivo esse objeto com respeito a T o X está fixado variando o T derivado do caminho porque quando você fixa o X só que passa a ser uma curva dentro desse espaço vetorial então você tem a derivada usual eu denoto assim isso aqui vai ser novamente um elemento da fibra do E no ponto X essa aqui é a derivada usual mas eu preciso também dizer como é que é a conexão com respeito a um campo X que é tangente a M certo? então isso aqui é se o X for tangente a variedade M do ponto X agora você está com o T fixado e você vai variar isso aqui com respeito ao X quando você fixa o T isso passa a ser uma seção do fibrado E e aí você pode derivar essa seção usando nabla 0 ou usando nabla 1 você tem as duas possibilidades então o truque é lembrar que uma combinação linear convexa de conexões ainda é uma conexão então eu vou a conexão que eu vou escolher vai depender do T vai ser a conexão a 1 menos T nabla 0 mais T nabla 1 vou escrever assim XS mais T avaliado no ponto XT faz sentido isso? o T aqui é qualquer aqui estou avaliando no ponto XT a maneira como eu derivo na direção horizontal vai depender do T no nível T eu escolho a conexão 1 menos T nabla 0 mais T nabla 1 e aí é é fácil checar que isso aqui vai de fato satisfazer as propriedades da conexão porque justamente a soma dos dois coeficientes é igual a 1 certo a ideia a ideia é que no nível 0 você está derivando com a conexão nabla 0 e no nível 1 você está derivando com a conexão nabla 1 ok então isso passa a ser uma conexão no fibrado pullback que vai ter a sua forma de conexão a sua forma de curvatura e a ideia depois agora vai ser vai ser relacionar esses objetos com as formas de conexão e formas de curvatura de nabla 0 e nabla 1 vamos dar nome aos bois aqui então para para falar da forma de conexão e da forma de curvatura você precisa escolher um referencial mas a fibra aqui é simplesmente uma cópia da fibra do M então é suficiente escolher um referencial em M certo você faz assim vamos fazer assim vou fazer um pouquinho de cuidado aqui para para ficar mais claro então dado um ponto P na variedade M podemos escolher um referencial a S como é que eu chamo isso? S S I eu uso I ou J já não me lembro mais enfim você pode escolher um referencial do fibrado E em uma vizinhança de P então significa que aqui está o P essa aqui é a vizinhança então no fibrado E cada fibra aqui você tem bem definido essa coleção de vetores SJ agora a ideia é que você vai pegar um ponto do produto MVZR teria que desenhar assim isso aqui é o M isso aqui é o R em cada ponto aqui PT a fibra é exatamente a mesma fibra do E ou seja a fibra do P estrela de E no ponto PT é simplesmente uma cópia da fibra do E no ponto P então você pode colocar aqui o SJ também isso aqui seria a vizinhança vizinhança U do ponto P vamos escrever isso com mais cuidado então agora o que eu afirmo é que no aberto U vezes R em vizinhança U de P então no aberto U vezes R do ponto PT temos o referencial que eu vou chamar de pi estrela de SI isso aqui vai ser um referencial do fibrado pullback e ele é dado por bom pi estrela do SI num ponto XT quem que é esse cara aqui? SI de X isso isso aqui é um elemento ele tem que ser um elemento da fibra do pullback no ponto XT mas isso é exatamente uma cópia da fibra do E no ponto X então você simplesmente traz a moral da história é que se você tem uma fibra do E você tem uma fibra do pullback desculpe se você tem um referencial do E você tem um referencial do pullback que é só fazer a cópia e aí nesse referencial aqui você pode olhar como é que é a conexão certo ou seja eu posso olhar para como é que eu vou fazer isso aqui você pode olhar para assim eu posso derivar o elemento desse referencial aqui pi estrela de de SI com relação a um campo X e eu pergunto a vocês quanto que dá isso então só a parte de baixo vou fazer uma pergunta mais fácil as duas são fáceis mas só para se acostumar um pouco com o formalismo aqui se eu botasse o DDT o que que daria? zero não zero porque o SI de X não depende de T agora agora se você bota um campo X o X é tangente a M quanto que dá isso aqui? é olhar a definição vai aparecer a segunda linha né isso vai ser 1 menos T conexão nabla zero do SI mais T conexão nabla 1 do SI certo? fazendo claro essa identificação lembrando que as fibras são iguais ok e aí uma ideia de como proceder? primeiro a gente pode olhar para a forma de conexão quer dizer a ideia vamos avaliar isso aqui em T igual a zero então em T igual a zero a gente tem que essa derivada vai ser simplesmente agora dada pela conexão nabla zero só que isso aqui eu posso escrever em termos da forma de conexão da nabla zero como é que era a fórmula isso aqui é a soma isso aqui vai ser uma combinação linear de SJ e aqui aparece ômega como é que era aqui? assim né ômega J I onde esse ômega aqui é o ômega da nabla zero então vamos escrever isso aqui é o ômega zero J I de S aplicado a X de SJ concordam com isso? só que usando a identificação o SJ é a mesma coisa que o pi estrela de SJ né são exatamente o mesmo são o mesmo vetor então posso reescrever isso daqui com uma soma ômega zero J de X e estrela de SJ que é o referencial certo então isso me diz que isso implica que em T igual a zero a gente tem que se eu escrever isso aqui agora usando a comparar isso aqui com a forma de conexão da ômega barra vai valer a mesma fórmula né J I de X pi estrela de SJ conclui então que a ômega barra no T igual a zero coincide com a ômega zero certo desde que aplicada um vetor bom vetor X tangente né então o que eu mostrei foi que a ômega barra J I de X é igual a ômega zero J I de X isso pra todo X tangente a aberto U onde eu tenho um referencial e analogamente em T igual a 1 a gente vai ter que a ômega barra vai ser a ômega 1 então em linguagem de em linguagem de formas diferenciais o que é que você está me dizendo? ou seja, isto é em linguagem mais concisa como é que eu restrinjo ao T igual a zero? posso pensar na inclusão eu tenho a inclusão de M em M vezes R no nível zero isso é uma aplicação diferenciável e eu posso considerar o pullback da forma ômega barra com relação a essa inclusão quer dizer o que isso está me dizendo aqui é equivalente a dizer que o pullback pela inclusão no nível zero da ômega barra é ômega zero e o pullback no nível 1 da ômega barra é ômega 1 certo? o pullback é exatamente isso vai pegar um vetor x vai incluir no nível zero e vai avaliar esse esse cara aqui certo? pode omitir os índices aqui para simplificar um pouco a notação então como a gente tem que a forma de curvatura é igual a pela equação de estrutura dizia isso aqui isso vale tanto para ômega barra como para ômega zero como para ômega 1 e o pullback se comporta bem com respeito ao diferencial exterior e com respeito ao produto exterior também as mesmas fórmulas valem para curvatura então a equação de estrutura concluímos que o pullback da ômega barra que eu estou omitindo os índices isso aqui é o ômega zero e o pullback pelo nível um do ômega barra grande é o ômega 1 grande certo? percebe que isso faz sentido o ômega barra é uma dois forma no m vezes r quando você faz o pullback ela passa a ser uma dois forma em m então está compatível a forma e agora? aplica f então isso implica que logo posso aplicar f então pullback f é um polinômio invariante o f de ômega barra o f aqui é um polinômio invariante no espaço das matrizes que tem n por n onde n é o rank do fibrado mas o rank do fibrado é exatamente o mesmo então posso fazer o f de ômega barra e também posso fazer o f de ômega zero e o f de ômega um e é isso aqui é igual ao f de ômega zero e o i1 estrela do f de ômega barra é o f de ômega 1 o que eu estou usando aqui? que a f é um polinômio cada parcela aqui na f vai ser um produto exterior de certas componentes da matriz mas novamente o pullback do produto exterior é o produto exterior dos pullbacks então tudo funciona bem aqui porque f é um polinômio e aí essencialmente acabou porque agora essa forma diferencial f de ômega barra também a f de ômega zero e a f de ômega 1 fazem sentido global porque o polinômio é invariante até esse passo aqui a gente estava tratando de formas locais que estavam definidas só no aberto u só que uma vez que eu chego nessa identidade eu lembro que como o polinômio f é invariante isso faz sentido global e aí é só aplicar o a invariância homotópica como é que a gente termina então como i zero e i1 são homotópicas é fácil fazer uma utopia entre as duas são homotópicas nós temos que o i zero estrela é igual ao i1 estrela na comologia de derrame do produto portanto a gente concluiu que a clássica homotópica a clássica homologia de f de ômega zero isso aqui é igual a isso aqui era justamente o i zero estrela da clássica homologia f de ômega barra mas como eles são iguais isso aqui também é o i1 estrela de f de ômega barra isso aqui é clássica homologia do f de ômega 1 é o que a gente queria provar então depois vocês tentem ler de novo para se acostumar um pouco com o formalismo aqui com a notação alguma dúvida aí? então é essa clássica homologia que a gente chama de classe característica por isso o nome classe não é a forma diferencial que está bem definida é a classe dela certo então você diz que dizemos que esse objeto aqui que é um elemento da álgebra de homologia é a classe característica do fibrado bom, classe característica com respeito ao polinômio invariante f certo que agora não depende mais da conexão sim, sim isso aparece mais tarde na teoria que você pode aqui a gente está falando de polinômio você pode falar também de série de potências se a série de potência convergir e tal uma exponencial por exemplo você pode aplicar uma exponencial a essas formas diferenciais porque a exponencial ela é aproximada por polinômios uniformemente isso faz sentido sim ok, então essa aqui é a classe característica e uma coisa que a gente tem que mostrar é que ela de fato é um invariante do fibrado ou seja se você tem dois fibrados vetoriais sobre a mesma base que são equivalentes então essa classe as classes são iguais e isso segue de uma propriedade que a gente chama de naturalidade da classe característica deixa eu escrever direitinho aqui na notação naturalidade diz que se você tem dois fibrados um fibrado E sobre M aí você tem aqui um H barra que vai um fibrado E linha sobre M linha aqui embaixo você tem uma H aí você supõe que isso aqui é uma aplicação de fibrado quer dizer esse diagrama aqui é comutativo e a H barra é um isomofismo de fibra em fibra a gente já definiu isso aqui antes então a conclusão é que a classe característica do E o F de E isso aqui é uma classe característica sobre o sobre o M isso aqui é o pullback por H isso aqui é um homofismo induzido por H da classe característica do E linha com respeito ao F certo? então em particular se você tem dada qualquer aplicação diferenciável digamos G que vai de M em N e se você tem um fibrado sobre o E e um fibrado vetorial sobre o N desculpe só está vamos deixar assim mesmo você pode considerar o fibrado pullback e aí você vai ter uma situação que é um caso particular disso daqui porque o fibrado pullback a fibra é uma cópia da fibra da imagem então você consegue construir uma aplicação de fibrado entre o fibrado pullback e o fibrado original então isso implica que se eu tenho aqui um fibrado vetorial no E então tem a classe característica toma o pullback e vai dar a classe característica do M então vamos escrever aqui pega o fibrado pullback que é um fibrado sobre M aí toma a classe característica desse fibrado isso aqui vai ser o mamofismo induzido por G da classe característica do fibrado original que eu escrevo como F de E certo faz sentido isso então o que isso está dizendo é que a classe característica do pullback é o pullback da classe característica tem alguma sugestão de comprovar isso aí tchau Isso, quer dizer, você só vai conseguir uma informação sobre essas classes se você escolher uma conexão, porque foi assim que a gente definiu. Mas você quer relacionar, então as conexões no E e no E' precisam estar relacionadas. Então a ideia é você escolher uma conexão no E' e fazer o pullback para o S e dar uma conexão no E. Aí uma ideia parecida com a que a gente usou ali. Demonstração, eu vou fazer mais rápido agora, porque é basicamente a mesma ideia ali. A ideia é que você escolhe uma conexão na blalinha, conexão em E'. E agora você quer definir uma conexão no fibrado E. Então isso define uma conexão nabla, que eu chamo de conexão pullback, no fibrado E, pela seguinte fórmula. Então você quer dizer quem é a derivada de uma seção do fibrado E com respeito a um campo tangente a M aqui, um determinado ponto X. Então como é que você faz isso? Intuitivamente, o que é que está acontecendo? Você tem um ponto aqui da variedade, aí está aqui o vetor X, você escolhe uma curva tangente a esse vetor X, o S vai ser uma seção ao longo dessa curva, uma seção do fibrado E. Mas aí o que você pode fazer é, você pode olhar para a imagem dessa curva pela H. Você vai ter uma curva aqui, que passa pelo H de P, cujo vetor velocidade é a derivada do H aplicado a X. E pode pensar, ao longo dessa curva você tinha a seção S, você pode agora jogar aqui pela H barra, na H barra de S, e você passa a ter agora uma seção do fibrado E' sobre uma curva ao longo de M', onde você já tem definido uma conexão. Então a ideia é que você deriva aqui, e traz de volta pela inversa da H. Certo? Ou seja, formalmente seria uma coisa assim, né? Como é que a gente escreve isso? Vamos ver se faz sentido isso. Você tem aqui a seção S, essa aqui é a seção H estrela de S. E aqui você tem o campo agora, é o H estrela de X. Isso é uma outra notação para a derivada, né? Aqui eu posso usar o H barra, talvez. H barra de S, e você deriva com respeito ao H estrela de X. deriva com respeito à nabla linha, né? E depois você volta pela inversa de H barra. Você pode dizer que o H barra disso daqui é igual a isso. faz sentido isso aí? Ou seja, é a única fórmula que faz sentido, né? Pega a seção, joga para lá pelo H, deriva e traz de volta. Certo? Isso é mais simples de fazer quando você olha para as formas, né? Então vamos fazer isso agora. Você define essa conexão, aí o que ela te diz quando você escolhe um referencial, né? Então escolhido, se você escolhe um dado, um referencial, do fibrado é linha, né? Digamos S, acho que eu vou chamar de J aqui, S linha sobre o aberto U linha, você tem um referencial correspondente para a imagem, né? Você denota assim, é o H barra estrela do S, J linha. Isso aqui vai ser um referencial sobre, esse era um referencial do E linha, isso aqui vai ser um referencial de E, sobre para a imagem. Certo? intutivamente isso aqui é você pegar o referencial aqui do E linha, né? E trazer de volta pela H barra, seria o H barra inverso aqui aplicado ao referencial S linha. E aí o que acontece com a forma de conexão? Então quando você agora pega a derivada desse cara aqui, H barra menos 1, né? Do S, J linha sobre um campo X, o X aqui ele é tangente ao M, qual é a definição? Você joga tudo para o outro lado pela H. Então quando você jogar esse cara aqui você vai ficar com o S, com o S, J linha. Isso. o X você vai ficar com a derivada do H aplicado a X e você vai fazer a derivada do fibrado L linha. Depois você traz tudo de volta. Só que aqui você usa as formas de conexão do L linha, isso fica o H barra menos 1, isso aqui fica a soma, né? do ômega linha a I e J aplicado a DH de X multiplicado pelo S e linha. Certo? Então esse H barra fibra em fibra ali é uma transformação linear, então você pode escrever isso como uma soma, você repete aqui o coeficiente, H barra menos 1 de S e linha. Então quando você escreve no referencial pullback, o que eu acabei de calcular foi a forma, as formas de conexão no fibrado pullback. Qual é a conclusão então? Novamente, em linguagem e formas diferenciais o que você está me dizendo é que a forma de conexão da conexão pullback é o pullback da forma de conexão. Isso implica que se você escreve isso daqui como, por definição de forma de conexão, isso aqui seria uma soma na base H barra menos 1 de S e linha do ômega e J de X. Se você iguala os dois resultados, você tem que o ômega e J de X é simplesmente o ômega linha e J da derivada de H aplicado a X. Isso aqui é a definição de pullback. A gente conclui que o ômega é o pullback por H do ômega bar. Ômega bar? Não, ômega linha. E aí, naturalmente, você usa novamente a equação de estrutura, isso implica que a forma de curvatura da conexão pullback é o pullback da forma de curvatura do fibrado original. Clica o polinômio invariante. Novamente, como é um polinômio, ele comuta com o pullback. e agora você passa clássico homologia. Você conclui, então, que a clássica homologia de F de ômega é o H estrela da clássica homologia do F de ômega linha. Aí, uma vez que você passa para a homologia, você está falando agora de objetos que não dependem mais da conexão. Então, você mostrou que o pullback da classe característica é a classe característica do pullback. Certo? Novamente, é o caso de vocês depois escreverem com cuidado o que eu estou falando aqui para que a notação não fique muito confusa. Ok, então vamos ver se a gente chega na definição de classe de Pontriaguin hoje. O que está faltando? Então, a gente já tem a noção de classe característica, a gente já sabe que ela é natural no sentido que ela comuta com o pullback. Em particular, isso implica que se dois fibrados são isomófos, as classes características são iguais, porque lembrem, o que é um fibrado? O que significa dois fibrados serem isomófos? A gente já viu isso aqui. É quando existe uma aplicação de fibrado em que embaixo é a identidade. Então, o corolário da naturalidade é que se você tem se os fibrados pi e pi' são como é que eu chamei isso? Isomófos ou equivalentes? Não me lembro mais. Alguém sabe? Isomófos, não é? Se eles são isomófos, então a classe característica do E é igual à classe característica do E'. Na verdade, eu estou usando uma notação que não precisava usar. Acho que eu não preciso colocar o colchete aqui. Então, deixa eu colocar... Vou botar a notação aqui embaixo. Então, o F de E é igual ao F de L'. A notação que eu deveria usar, que agora já estou colocando o E aqui, é que o F de E já é a classe de homologia. Isso aqui é a classe de homologia do F de ω. Então, esse ω depende da conexão. Isso aqui é a curvatura da conexão. Mas uma vez que você passa para a homologia, isso só depende do fibrado. nessa notação aqui, deveria tirar os colchetes aqui. Ok? Onde tiver F de E ou F de L', você tira o colchete. Então, esse corolário aqui segue de maneira imediata da naturalidade porque isso significa que você tem uma aplicação de fibrado em que aqui é a identidade. Certo? Então, o homomorfismo induzido pela identidade é a identidade. Ou seja, onde é que está isso aqui? Aqui em cima, né? O H estrela é a identidade. Certo? Então, o F de E é igual ao F de L'. Então, o H estrela é a identidade. Certo? Então, a moral da história desse começo da história que acaba aqui é que é realmente possível associar a um fibrado vetorial classe de homologia da base. Se os fibrados são isomófilos, as classes de homologia são exatamente as mesmas. Muito bem. Então, a gente já chegou até aqui. A gente precisa de mais um resultado antes de dar a definição. de classe de pontriague que é o seguinte. A proposição é que se o polinômio a gente está falando aqui de fibrados reais. Então, é um fato de que se o polinômio F é homogêneo de grau ímpar, então essa classe é a classe trivial. Se F é o polinômio homogêneo tem grau ímpar homogêneo de grau ímpar. Então, classe característica é a classe inútil. o que significa dizer que para qualquer conexão, quando você olha para a forma F de ômega, essa forma vai ser exata. É isso que está dizendo. E a demonstração disso não é muito difícil. você precisa escolher uma conexão para analisar essa propriedade. E existem conexões que são especiais. Acho que a gente não falou disso aqui ainda. Deixa eu dar uma definição. Ou até talvez já tenhamos falado aqui que se você tem um um fibrado vetorial com uma métrica, quer dizer, um produto escalar em cada fibra, a métrica maniana em cada fibra, você diz que a conexão é métrica, conexão nabla em E. É uma conexão métrica se ela é compatível com o produto interno no seguinte sentido, se toda vez que você tiver duas seções S, S1 e S2, você fizer o produto escalar e derivar com respeito a X, isso aqui tem que ser derivado de S1 com respeito a X, S2 mais o S1. Dado uma conexão arbitrária, não tem por que ser verdade, porque a conexão e a métrica podem não ser relacionadas. Mas se isso acontece, você diz que a conexão é compatível com a métrica ou então que ela é métrica. E aí o ponto é que essas conexões sempre existem, sempre existe uma conexão métrica, porque isso então a proposição seja a pi de ENM um fibrado vetorial com uma métrica então existe conexão métrica na Ablen-R. Prova. Alguém tem alguma ideia de como fazer a prova disso? faz localmente e depois soma. A ideia é a seguinte, que localmente você sempre pode escolher referenciais do fibrado, mas mais ainda, se o fibrado já vem com uma métrica, você pode supor que o referencial é ortonormal, porque existe um processo conhecido da álgebra linear, que é o processo de Gramsci-Schmidt, que você passa de uma base qualquer para uma base ortonormal. então dado, ou seja, dado um referencial SJ do fibrado E sobre U, podemos aplicar Gramsci-Schmidt, todo mundo lembra disso, e obter um referencial associado SJ barra, sei lá, que agora é ortonormal. E aí, como é que eu, pelo menos nesse aberto U, onde eu tenho esse referencial, qual é a conexão métrica que eu consigo colocar aí? É, então como é que a gente faria isso, né? Então você define, definimos uma conexão, vou definir essa conexão só no aberto U, que é onde eu tenho o meu referencial, vou chamar ela de nabla U, então eu vou derivar com respeito a um campo X uma seção do fibrado E, só que toda seção do fibrado E se escreve como uma combinação linear do referencial ortonormal. Certo. Vocês conhecem alguma conexão métrica, não? a derivada usual, né? A derivada usual do RN satisfaz essa propriedade aqui. Então a ideia é essa, a ideia é você finge que esse referencial ortonormal é a base canônica do RN e coloca a derivada usual aqui. Você vai derivar só o coeficiente. e aí é fácil ver que isso aqui é métrico. Ok? Então a conexão nabla U é métrica. e a ideia é construir essa conexão global usando partição da unidade. Certo. Então a conexão nabla é definida por uma fórmula assim, isso aqui vai ser uma soma de f alfa nabla de U alfa, onde o f alfa é uma partição da unidade e a nabla de U alfa é uma conexão métrica no aberto alfa. Localmente eu provei que essas conexões métricas existem e depois você cola com a partição da unidade. Só essa prova aqui. Certo? Então sempre existe uma conexão métrica. Então a pergunta agora é o que isso ajuda para provar a proposição. que eu vou mostrar é que na hora de analisar isso aqui, se eu pegar a conexão métrica, a forma f de omega vai ser a forma nula. Por que isso? Vamos demonstrar a proposição. Vou fazer, vou começar aqui. demonstração da proposição. Bom, a gente quer analisar aquela classe característica, então a gente tem que escolher uma conexão. Então o que é que você faz? Você coloca uma métrica e pega a conexão métrica. Ou seja, nabla uma conexão. Não interessa qual é o produto escalar, não interessa qual é a conexão, só interessa que esse produto escalar existe e que a conexão é métrica com respeito a ele. Conexão métrica. Aliás, você pode provar que todo fibrado tem uma métrica, acho que eu provei isso aqui, não? Faz localmente e soma a composição da unidade. Então, seja nabla uma conexão métrica em E, aí você escolhe um referencial ortonormal, local, SJ, um referencial ortonormal, local de E. Então, a gente sabe que o produto escalar de SI por SJ é a função constante ΔJ. Então, se eu derivar isso aqui com respeito a X, isso aqui implica que o X aplicar, desculpe, como a conexão é métrica, né? primeiro eu tenho que essa derivada é zero, mas como a conexão é métrica, isso me diz que a derivada do SI com respeito a X interno SJ é menos a derivada do SI com respeito a X. Só que aí eu coloco as formas de conexão na história, posso escrever isso aqui como a soma a combinação linear dos SKs de ω K I de X repito aqui o SJ é igual a menos SI aí coloco a forma de conexão aqui também, então isso vai ser uma soma em K dos SKs coeficiente ao ω K J de X então lembrando que os S formam um referencial ortonormal aqui eu tenho ΔKJ fica só o ω J de X igual a menos aqui eu tenho ΔIK ω IJ de X ou seja o que eu mostrei foi que a forma de conexão ω minúsculo que é uma matriz de um formas é antissimétrica certo agora lembrem que a curvatura é obtida a partir da conexão pela equação de estrutura então como a gente tem que o ω é igual a diferencial de ω mais o ω ω temos aí você faz a conta aqui o que significa isso você está dizendo então que o ω de IJ é a diferencial do ω IJ mais uma soma em K de ω IK ω KJ produto de matrizes exterior então agora você usa que a matriz ω e J é antissimétrica então isso aqui vai ser menos a diferencial de ω JI e aqui também eu posso trocar os índices no primeiro e no segundo o sinal vai trocar duas vezes então continua com o sinal de mais fico então com o ω K I ω J K soma em K mas agora eu tenho um formas pro exterior de um formas é anticonmutativo então volta a aparecer o sinal de menos isso aqui é menos a soma troco a ordem aqui do ω J K exterior ω K I e essa aqui é a definição do menos ω JI apareceu o produto de matrizes aqui pela equação de estrutura novamente então provei que quando a forma de conexão é antissimétrica a forma de curvatura também é antissimétrica isso implica que ω é antissimétrica ok e agora o que está faltando como é que eu faço agora aplica o f só que o f o f vai ser um pouquinho complicado de analisar o que a gente pode fazer o f a gente não tem a expressão do f a gente sabe que o grau dele é ímpar mas não temos o f a gente pode lembrar que o espaço polinômico e variante tem uma uma base pode ser tanto aquele sigma is que são as funções simétricas elementares ou os s que era o mais simples de analisar no caso aqui acho que o si é mais simples então a observação é que é suficiente mostrar suficiente mostrar que o s a notação é infeliz aqui né porque tem os s aqui no referencial esse é outro o si né então vou até botar definição aqui pra pra lembrar né se você te mostrar que o si de ômega que era o traço de ômega elevado a i é zero se o i é ímpar certo por que que é suficiente mostrar isso vamos justificar aqui né o f ele pode ser escrito como um polinômio não é isso nos s e aí e eu sei que o f tem grau ímpar é uma coisa de polinômios se esse cara aqui tem tem grau ímpar né então toda todo monômio aqui nesse polinômio vai ter que conter uma potência ímpar se as potências fossem todas pares a soma seria par né a soma dos graus então toda parcela aqui vai ter algum s algum si como é que é isso aqui vai ter que conter algum si com i ímpar né porque se só se só contivesse ss ss com i par o grau final seria par certo então é suficiente mostrar aqui que vale isso para os ss com i ímpar mas aí é fácil porque a gente já viu que o omega é antissimétrico então o omega potência i se o i for ímpar também é antissimétrico então a gente tem que como omega é antissimétrica e o i é ímpar omega potência i também é antissimétrica quando você calcular a transposta vai aparecer menos um um número ímpar de vezes e aí acabou porque o traço de uma matriz antissimétrica é zero então isso implica esse cara aqui é zero então é só essa a demonstração você mostrou que para uma determinada conexão esse cara dá zero a forma em particular para qualquer conexão ele vai ter que ser exato porque a clássica homologia é que é zero bom então finalmente eu vou só terminar com a definição aqui para a gente não perder o fio da meada aqui bem rápido então como eu sei que todos os caras tem grau ímpar desculpe como todas as classes quando o f tem grau ímpar se anula é suficiente olhar para as que tem grau par e aí você faz a seguinte definição tem uma constante aqui que normaliza se você tem um fibrado vetorial na aula que vem eu vou começar com essa lembrar essa definição então a classe de Pontriag com o nome você vai encontrar escrito de várias maneiras diferentes de grau K é simplesmente é a classe característica você chama de a notação é o P K de E mas que classe característica é essa ela corresponde ao polinômio invariante 1 sobre 2 P elevado a 2K sigma 2K de E então aqui aqui é aquele polinômio elementar função simétrica elementar dos alto valores da matriz só que os de grau ímpar te dão a classe nula portanto é suficiente para olhar para aqueles que tem grau grau par como você vai pegar esse polinômio de grau 2K e aplicar a uma 2 forma o resultado vai ser uma uma classe de grau 4K na variedade certo? quer dizer o polinômio invariante aqui é o 1 sobre 2P elevado a 2K sigma 2K então essa é a classe de de Pontriag esse fato de que ela se anula nas de grau o fato de que esse cara só é diferente de 0 quando o grau é múltiplo de 4 é uma desvantagem das classes de Pontriag que significa que você está perdendo a informação a gente vai logo em seguida vai fazer as classes de Cherne que é a mesma definição só que você troca o fibrado real por um fibrado complexo mesma definição e aí as classes de Cherne sim vão detectar os graus que estão faltando aqui pelo menos os graus pares que não são múltiplos de de 4 certo parai e aí e aí Obrigado.